É verdade, porque faz dias eu tava falando comigo, assim, que é pra me dar pra você, entendeu? E aí você veio aquele dia e não deu tempo, e aí eu já fiquei pensando, se eu aparecer aqui, vou ter que entregar o presente, entendeu? Então isso aí eu vou dar pra você de coração, porque você também ajudou bastante a gente com isso. Quando a gente precisou, né? Por oitê, você ajudou muito a gente. Então eu senti no meu coração, na minha alma mesmo, de dar pra você. E eu não quero que você devolve pra mim, entendeu? Vai ser pra você e quando eu sinto, eu dou mesmo. A benção. A benção. Aí eu vou pegar ali a benção. O que é que eu tô falando? O que é que eu tô falando aí e aula. Uhum. Abenção, a gente. Abenção, a gente. E eu só te não pague. Pra você, senhora. Gostou? Gostei, eu te abençoe. Vai conseguir levar? Esse banco também tá abençoado Tem que mandar soldar Faz dia já que Era pra dar pra mostrar